A Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição Família e Propriedade, TFP, foi fundada oficialmente no dia 26 de julho de 1960 pelo saudoso líder católico brasileiro Plínio Corrêa de Oliveira, se tornando o maior movimento anticomunista no Brasil. Na ocasião de seu falecimento, em 1995, aos 87 anos de idade, dos quais 67 foram dedicados à luta em prol da Igreja e da civilização cristã, a TFP estava atuando em 26 países nos cinco continentes. Uma entidade de ideias contra-revolucionárias em pleno século XX, no auge da propaganda pró-comunismo internacional e empunhando a bandeira da ortodoxia, naturalmente fez inimigos. Alguns desses levaram, entretanto, sua oposição para o campo pessoal, atropelando o debate em torno das ideias. No caso da TFP, há um grupelho chamado Associação Moufó, que persiste no campo da calúnia e desinformação sobre o papel da TFP e de seu fundador. No combate, não só ao comunismo, mas desde os anos 30 ao nazismo, comunismo e na defesa da tradição católica. Isso acontece por dois motivos. O primeiro, certamente, é o fato de que, se parar com os ataques, simplesmente cessam a razão de sua existência. O segundo motivo é o orgulho e a inveja, enraizadas nesse grupelho desde seu início, pelo seu fundador, ex-membro da TFP, Orlando Fedeli, conhecido entre os jovens da TFP por Mutuka. Recentemente, o sucessor do Mutuka, o professor Zuck, atual presidente da entidade, vem reeditando uma série de vídeos de seu mestre com as mesmas afirmações absurdas e difamações sem provas, nascida do delírio da mente invejosa do Fedeli. Em um desses vídeos, ele faz afirmações com base no livro Meio Século de Epopeia Anticomunista. Trata-se de compilação de fatos relacionados a atuação da entidade, sob coordenação de Antônio Augusto Morelli Machado, com texto de Abel de Oliveira Campos, dois cooperadores da TFP. Zuck usa o mesmo tom de deboche e sarcasmo, característica de seu mentor, o filho de imigrantes do Cambuci, Orlando Fedeli, como ele mesmo se apresentou em um desses vídeos. Fica clara a intenção de passar desinformação e manchar a reputação da entidade, bem como do seu fundador, Plínio Correio de Oliveira. Eu vou exibir trechos do vídeo onde o presidente da Monfort lê trechos do livro, parte de parágrafos do livro Meio Século, mas somente as partes que são de seu interesse. Justamente para dar uma ideia de que Dr. Plínio não combateu o progressismo nascente lá nos anos de 1930. Então ele lê, inicia a leitura de um parágrafo lá pela metade do livro para dar essa ideia. Tudo parecia prosperar na Igreja de Deus entre 1928 e 1935. Transcorriam normalmente os anos do pontificado de Pio XI. A verdade é que o texto já deixa claro que tudo parecia, era uma aparência que na Igreja de Deus, entre 1928 e 1935, tudo parecia bem. Parecia. Com efeito, então estava tudo bem até 1935, ele diz que o efeito, a partir de 1935, aproximadamente, começaram a chegar no Brasil lufadas cheias de vitalidade de alguns grandes movimentos, de si mesmo excelentes, que caracterizavam o surto religioso na Europa no primeiro pós-guerra, após a Primeira Guerra Mundial. Então ele diz que vinha da Europa lufadas excelentes de movimentos. Quais são esses movimentos? Está na página seguinte, 422. Primeiro, o movimento litúrgico. O movimento litúrgico foi o que fez a missa nova. Como é que tinha lufadas boas e esse movimento aqui era cheio de vitalidade? Então, eu vou ler o que intencionalmente ele não leu. Porque tudo parecia prosperar na Igreja de Deus, deixa claro que era apenas uma aparência, o problema já existia. Porém, o intuito do vídeo, da mão fora, é manchar a imagem do Toplini. Por isso, ele omite o que vem a seguir. Neles, entretanto, o que ele não leu, Neles, entretanto, achava-se incubado o vírus de uma mentalidade discrepante da boa doutrina e com as lufadas do bem vieram os gêmeos do mal. Tal mentalidade era dominada pela obsessão de conciliar a Igreja com o mundo neopagão por meio de uma nova formulação do dogma e da moral, de uma reforma das leis eclesiásticas, da liturgia, do modo de ser, enfim, da Igreja. Tudo isso ele omitiu e fez comentários sarcasmo, mentirosos, que, na verdade, o livro deixa claro que tinha uma aparência e no meio dessa aparência, apesar da vitalidade desses movimentos que chegavam ao Brasil, tinha a raiz de um grande problema. E nós veremos que foi o alvo de Lodoprino nos anos seguintes, combater esse mal. Ele sabia disso, ele sabia que toda a Missão Nova e todos os erros que vieram, que foram difundidos no Conselho Vaticano II, foram feitos pelo movimento litúrgico e no segundo, ação católica, que andava de braço dado com o movimento litúrgico. Então, continua, continua aqui o texto do livro omitido pelo professor Zuri. Era já o progressismo que despontava veladamente. Esses germes deitaram suas primeiras raízes em setores religiosos do Brasil no período de 35 a 43. Surdamente, a fermentação progressista se foi generalizando, sobretudo em dois campos, na ação católica e no movimento litúrgico. Ele também, veja aqui o trecho onde ele faz comentários do movimento litúrgico e da ação católica, mas não lê o texto do livro, onde Dr. Prínio já via os erros nesses movimentos. Continuando, empenhando-se a fundo por uma modernização ambíngua e ao mesmo tempo exagerada, propondo de cambulhada iniciativas excelentes, iniciativas discutíveis e outras péssimas, fazendo em geral das iniciativas excelentes ou das discutíveis pretextos para as péssimas, pretextos para as péssimas. Tal fermentação alimentava tendências que deseguariam mais tarde no progressismo e no esquerdismo católico. No movimento litúrgico, esses pendores conduziam ao solapamento do princípio hierárquico e dos ensinamentos da igreja sobre o sacramento da ordem, identificando e nivelando de algum modo o sacerdote celebrante com o simples fiel. Induziam também a subestimar todos os atos de piedade particular em nome de uma mal entendida oração oficial e comunitária. Convidavam a uma atitude reticente em relação à devoção ao sagrado coração de Jesus, a comunhão fora da missa. Disseminavam frieza e reservas para essa devoção à Nossa Senhora, aos santos e à imagens. Então, ele omitiu tudo isso para dizer que Dodo Plínio não via o mal do progressismo que estava nascendo, sendo que foi Dodo Plínio que combateu esse mal, como nós veremos em vídeos futuros. Continuando o texto. apresentavam como decrépitas formas de piedade como o Rosário e a Via Sacra e escolas de espiritualidades tradicionais como a de Santo Inácio de Loyola e Santo Afonso Maria Ligório. Qualificavam de desatualizadas certas normas de assese clássica como a fuga das ocasiões de pecado e combate às paixões desordenadas. Na ação católica, isso foi no movimento litúrgico, na ação católica, essas tendências se manifestavam pelo assolopamento gradual do princípio de autoridade na igreja, pela afirmação da virtual independência dos leigos em relação ao clero. Então, ele cita que esses movimentos ficaram progressistas, mas não cita que Dodo Plínio viu o germe nascendo e combateu sob o pretexto de levar o Cristo a todos os ambientes, recomendavam a frequência a lugares então reprovados por todos os moralistas católicos, pela negação das desigualdades harmônicas entre as classes sociais e pelo favorecimento da luta de classes incipientes, abriam caminho para o esquerdismo católico. Então, como ele não falou que isso era um erro? Traços comuns existiam nos dois movimentos, o igualitarismo, isto é, a tendência ao nivelamento antinatural na igreja e no Estado. O liberalismo, no caso, a obsessão por ajustar a igreja às transformações continuamente mais extermadas do mundo neopagão, horror ao esforço, ao sacrifício e à assésia. Nesse trecho também, o presidente da Monfort faz menção que o livro não fala, não faz referência à liturgia, à Missa Nova. Olha, em primeiro lugar, o livro é um livro histórico, da história da Terfi e do seu fundador, do início da vida pública do seu fundador Plínio Correio Oliveira. Em segundo lugar, na época dos fatos relatados, não existia ainda a questão da Missa Nova. A Missa Nova surgiu com o Conselho Vandes Cane II 30 anos depois, então esses fatos é o germe que daí germinou o Conselho e a Reforma Litúrgica. Então ele omite e não faz comentários em cima do que realmente diz o texto. Fica claro que o roteiro do vídeo foi pensado para somente destacar o que lhe era conveniente e mostra também a visão medíocre desse e outros grupos tradicionalistas que só enxergam a questão litúrgica, não vendo que se trata de uma metamorfose da Revolução, uma faceta da Revolução. Aí, ele também omite o que o legionário fez, ou seja, o doutor Penho fez através do legionário. Desde seus primeiros sintomas, acompanhava-se detidamente nas reuniões de redação do legionário, o aparecimento e desenvolvimento dessa infiltração. via-se compreensão que doutrinas estranhas eram impuladas por sacerdotes religiosos e leigos recém-chegados da Europa, especialmente provenientes da joca, joca belga, em áreas facilmente fanatizáveis da ação católica brasileira. Sua apreensão se refletia forçosamente nas páginas vivas e combativas do legionário, ou seja, o legionário combateu, denunciou e combateu. O semanário foi sutilmente atacado pela corrente inovadora por ser este porta-voz característico de uma mentalidade que as novas tendências queriam remover, para a substituir pela que hoje tão correntemente se vê em meios católicos. Uma campanha surta começou então contra o legionário e seus redatores, minando as posições de influência que estes ocupavam no movimento católico. era preciso enfrentar o perigo nascente. As circunstâncias formaram em Plínio Corrêa de Oliveira a convicção de que, na tempestade que se armava dentro da igreja, alguém devia assumir o papel trágico de para-raio. Mas isso é assunto para o próximo vídeo, ou seja, todo Plínio foi à luta, denunciou e combateu este germe nascendo no movimento católico. Ao contrário do que diz o Zucchi, o novo Muzuka da Monforte. Música 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 Tchau.